Estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Quero começar por saudar e agradecer a presença do Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros. Temos neste momento coro. Saúde dos Srs. Deputados que estão aqui presentes. E saúdo também aquele que nos acompanha por videoconferência e são muitos. Carla Borges, Carlos Brás, Carlos Gonçalves, Pedro Segonho, António Cunha, Edito Estrela, Catarina Rocha Ferreira, Gabriela Fonseca, Rosário Gamboa, Paulo Muniz, Rita Madeira, Francisco Oliveira... Os acontecimentos de ontem do Coréper, que estamos certos, o Sr. Ministro nos elucidará com bastante precisão. Todos estão recordados da grelha que é aplicável nestas circunstâncias, portanto teremos direito a três rondas. Uma primeira de seis minutos por cada grupo parlamentar, com resposta direta do Sr. Ministro a cada uma das questões. Uma segunda ronda com quatro minutos, com resposta do Sr. Ministro no final, com o tempo correspondente ao somatório das intervenções. E uma terceira ronda de dois minutos em situação idêntica. E assim sendo, Sr. Ministro, tenho o prazer de lhe dar a palavra para uma intervenção inicial até dez minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Na quinta-feira, a reunião do Conselho Europeu será uma videoconferência, portanto uma reunião informal. Não tem, portanto, uma agenda pré-estabelecida, mas sabemos que quatro pontos serão certamente abordados pelos líderes. E queria referir-me a cada um desses pontos. O primeiro ponto, não vou falar neles por ordem, por nenhuma ordem sistemática. O primeiro ponto diz respeito ao combate ao terrorismo e à radicalização, visto que, infelizmente, a Europa no último mês foi atingida em diferentes Estados-membros, hoje, designadamente, em França, na Alemanha, na Áustria, por atentados terroristas, que, aliás, causaram uma vítima portuguesa, um cidadão luso-luxemburguês, que ficou bastante ferido no ataque em Viena, teve que ser hospitalizado e intervencionado. Felizmente, já está agora em convalescência. Digo isto para dizer que, evidentemente, este é um assunto que respeita também a Portugal, por todas as razões e mais essa. O que se espera é que os líderes europeus manifestem, mais uma vez, a unidade da Europa no combate ao extremismo violento, à radicalização e ao terrorismo e façam, num certo sentido, o seguimento da importante declaração política aprovada a esse propósito pelos ministros da Administração Interna, ao interior, no Conselho Jai, de 13 de novembro passado, portanto, semana passada. O segundo ponto há de ser, certamente, um ponto da situação das negociações com o Reino Unido sobre o acordo sobre a relação futura. Uma nova ronda iniciou-se esta semana e espera-se que os líderes possam também fazer uma avaliação da forma como a negociação está a decorrer. Nós sabemos que é uma negociação difícil, os pontos em aberto são pontos ainda muito importantes, quer os relativos às condições de concorrência leal, quer o ponto setorial relativo às pescas. O tempo corre e é cada vez mais curto o espaço de tempo disponível para nós, sobretudo tendo em conta que, depois de concluídas as negociações, é preciso a aprovação, quer no Parlamento Britânico, quer no Parlamento Europeu. Os seus deputados, as suas deputadas sabem que eu tenho uma posição relativamente otimista quanto à conclusão com o sucesso de um acordo económico com o Reino Unido, por uma razão, me parece que esse é o desenlace mais racional, não chegar a um acordo seria extremamente penalizador para ambas as partes e, portanto, nenhuma das partes tem um interesse racional em não chegar a acordo. Vamos ver se as emoções não triunfam sobre a razão, como por vezes acontece. E há mais dois elementos dos últimos dias que confortam este meu relativo otimismo. O primeiro é o desenlace das eleições norte-americanas e o segundo é o facto de, no domingo passado, ter sido concluído um grande acordo comercial entre 15 países asiáticos, mostrando, portanto, que se o Reino Unido e a União Europeia não juntam esforços para continuar com uma relação económica intensa perderão, certamente, bastante na geoeconomia atual. O terceiro ponto, que aliás é o ponto principal e a razão de ser principal da convocação desta videoconferência, é a avaliação da situação epidemiológica em curso e a coordenação das medidas na União Europeia. Julgo que aí estarão em causa cinco questões fundamentais. Em primeiro lugar, os líderes certamente farão a avaliação das medidas de contenção da propagação do vírus que têm sido tomadas pelos diferentes Estados-membros. Em segundo lugar, os líderes certamente avançarão na cooperação que tem sido, aliás, a sua regra em matéria de diagnóstico e identificação tempestiva dos surtos e dos infetados, através de procedimentos de testagem, testagem rápida, rastreabilidade e coordenação intra-europeia em todas estas dimensões. Em terceiro lugar, os líderes certamente saudarão os avanços consistentes que têm sido dados no plano científico e industrial para a obtenção de uma vacina eficaz contra a Covid-19 e saudarão certamente os esforços notabilíssimos que a Comissão Europeia tem levado a cabo para assegurar tempestivamente que os europeus terão acesso o mais rápido possível às vacinas e a diferentes tipos de vacinas ou de diferentes origens, logo que elas estejam disponíveis. A quarta questão que os líderes certamente também focarão são os passos que têm sido dados no rumo ao que a Comissão Europeia tem chamado a União para a Saúde. Desse ponto de vista, o pacote legislativo apresentado pela Comissão no passado dia 11 é importante, designadamente no reforço do mandato quer da Agência Europeia de Medicamento quer do Centro Europeu de Controlo de Doenças e certamente também, quinto e último ponto, os líderes terão em conta que no quadro do acordo conseguido entre o Conselho e o Parlamento Europeu sobre o QFP foi possível dotar com 3,4 mil milhões de euros adicionais o Programa para a Saúde que será pela primeira vez um programa constitutivo do nosso Orçamento Plurianual. E portanto, o que nós esperamos e aquilo que o Primeiro-Ministro português fará o que nós esperamos é que continue esta linha muito importante de coordenação de medidas entre os Estados-membros, de troca de informações quanto à avaliação da situação epidemiológica com a consciência de que este é um problema que nos toca a todos e não é um concurso ou um campeonato entre nós e também o apoio à Comissão Europeia quanto às estratégias que têm sido seguidas com sucesso quer do ponto de vista de melhorar a nossa capacidade de diagnóstico e identificação tempestiva quer do ponto de vista de garantirmos com o tempo que teremos os instrumentos fundamentais de combate à pandemia, isto é, as vacinas logo que elas estejam disponíveis. O último dos quatro pontos que certamente o Conselho Europeu abordará diz respeito ao quadro financeiro plurianual e ao mecanismo, o instrumento de recuperação e resiliência. O que é que se conseguiu até agora neste domínio? Conseguiu-se um acordo no Conselho Europeu de julho que estabeleceu que pela primeira vez nós dispuremos de um montante de recursos financeiros na ordem dos 1.800.000.000.000 de euros nos termos portugueses, portanto 1,8 trilhões na expressão anglo-saxónica, entre QFP e IRR e conseguiu-se mais recentemente o necessário acordo interinstitucional entre o Conselho e o Parlamento Europeu que validou o acordo conseguido no Conselho Europeu de julho, tendo aliás melhorado a dotação financeira de vários dos programas do quadro financeiro plurianual e tendo permitido materializar uma das decisões dos líderes em julho, que foi a de associar a este quadro um mecanismo de condicionalidade ligado ao Estado de Direito no que diz respeito à boa gestão orçamental e no que diz respeito à boa utilização de fundos europeus. O que é que falta aprovar? Faltam aprovar, falta aprovar, sobretudo, 5 instrumentos essenciais para que os instrumentos financeiros e os programas estejam disponíveis a partir do início do próximo ano. O primeiro é esse regulamento sobre o mecanismo de condicionalidade associado ao QFP. Houve um acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu que precisa agora de ser aprovado no Conselho Europeu por maioria qualificada. O Correper de ontem mostrou que essa maioria qualificada existe. Em segundo lugar, é preciso aprovar o regulamento sobre o IRR, portanto, sobre o mecanismo de recuperação e resiliência. Nesse caso, a instância que aprova é o Conselho por maioria qualificada. O Parlamento Europeu só tem que ser informado. Em terceiro lugar, é preciso aprovar a decisão sobre recursos próprios, que exige consulta ao Parlamento Europeu e aprovação por unanimidade no Conselho. Esta decisão sobre recursos próprios é absolutamente essencial para que a Comissão Europeia possa levantar o dinheiro dos mercados em nosso nome e com a nossa garantia. Em quarto lugar, é preciso aprovar o regulamento sobre o QFP. Mais uma vez, essa aprovação exige unanimidade e consentimento do Parlamento Europeu. E, finalmente, é preciso iniciar os processos nacionais de ratificação da decisão sobre recursos próprios, de acordo com as disposições legais em cada um dos Estados-membros. Ora, o que tem acontecido é que a Polónia e a Hungria não concordam com o mecanismo de condicionalidade a que chegaram a Presidência do Conselho e o Parlamento Europeu. e, por não concordarem, recusam-se a dar o seu voto às decisões unânimes necessárias, quer sobre recursos próprios, quer sobre a QFP. E, portanto, certamente, os líderes terão que analisar as novas condições criadas pelo facto de, no corre-perde ontem, não se ter constatado unanimidade necessária, quer sobre recursos próprios, quer sobre o QFP. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos, então, iniciar a primeira ronda. e darei a palavra, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, que nos segue por videoconferência. Sra. Deputada, não sei se nos está a ouvir. Não sei se o Sr. Presidente já me ouve. Sim, já estamos a vê-la e a ouvi-la. Então, cumprimento o Sr. Presidente, um cumprimento especial ao Sr. Ministro e cumprimento também às senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, sabemos, e o Sr. Ministro também o referiu, que a Europa enfrenta uma situação muito difícil, quer no plano da União, quer no plano interno de cada Estado-membro, uma vez que a pandemia parece não dar tréguas. Nunca, como agora, a questão dos fundos comunitários terá sido tão relevante, quer os fundos do quadro financeiro plurianual, quer os do fundo de recuperação. Porque só com acesso a estes fundos nós podemos ter a expectativa de ultrapassar com sucesso a crise que estamos a enfrentar. Depois de meses de negociações muito exigentes, enfrentamos agora, como o Sr. Ministro também referiu, uma dificuldade que vem do veto anunciado pela Polónia e pela Hungria por força da sua oposição à condicionalidade relativa ao Estado de Direito. De facto, nós temos de um lado o respeito pelo bom uso dos fundos, mas temos algo mais, temos o respeito por princípios fundamentais da União Europeia, mas temos também a necessidade de assegurar aos Estados com a maior rapidez possível o acesso quer ao quadro financeiro plurianual, quer ao fundo de recuperação. Eu imagino que, sobretudo depois do desfecho da reunião de ontem, esta seja uma equação algo difícil. E relativamente a esta matéria, colocava-lhe a questão de como é que o Estado português entende que podemos abordar esta situação com vista a um resultado positivo, de modo que possamos assegurar aos Estados-membros não apenas os recursos de que necessitam para a recuperação, mas também que não ficam em crise as prioridades europeias naquilo que refere à sua concretização, nomeadamente a transição digital e a transição climática. Tudo isto ao mesmo tempo que se consiga um certo compromisso dos Estados que agora se opõem relativamente à questão do Estado de Direito. O Sr. Ministro também referiu que numa fase posterior haverá lugar ao envolvimento dos Parlamentos Nacionais e eu perguntava-lhe se no atual estado de situação é possível indicar alguma previsão quando é que este processo poderá vir a ocorrer. Relativamente à questão da Covid, de facto, e o Sr. Ministro também referiu isso, que o Conselho Europeu em outubro do ano passado abordou a coordenação global ao nível da União, essa reunião debateu aquelas que seriam as próximas etapas e embora tratando-se amanhã de uma reunião informal perguntava ao Sr. Ministro se é possível fazer um ponto de situação de alguns desenvolvimentos que tenham ocorrido entretanto. Não apenas quanto às próximas etapas desta coordenação global, nomeadamente em matéria do desenvolvimento e distribuição das vacinas, mas também quanto à restrição da liberdade de circulação e à regulamentação da quarentena. Por exemplo, depois são estas algumas das questões mais relevantes para o espaço comunitário, para os cidadãos europeus em particular. E colocava-lhe ainda relativamente à questão do Brexit e sem prejuízo do seu otimismo e das novas condições em que sustenta esta perspectiva de que possa ainda haver um acordo, a verdade é que estamos já a mais de meio do mês de novembro e temos como data o dia 31 de dezembro, portanto, dentro de sensivelmente um mês e meio. Na eventualidade de não haver um acordo, Sr. Ministro, o que é que podemos esperar? E para já eram estas as questões que lhe colocava, agradecendo desde já a sua disponibilidade para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E dou de imediato a palavra ao Sr. Ministro dos Estados e Negócios Estrangeiros para responder. Muito obrigado, Sr. Partirente. E também agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Rodrigues, que pergunta basicamente qual é a posição do Estado português, do Governo português, e qual é o calendário expectável. Do nosso ponto de vista, as questões devem ser colocadas nestes termos. Em primeiro lugar, parece-nos absolutamente irrealista partir de outra base que não seja o acordo a que os líderes chegaram em julho. E pôr esse acordo em causa seria o pior que poderíamos fazer. O acordo a que os líderes chegaram em julho determina os montantes, determina a organização do QFP nos respectivos programas, determina que há um novo programa excepcional, o programa União Europeia Nova Geração, que por sua vez integra um instrumento muito poderoso, com 600 e tal mil milhões de euros, após 672,5 mil milhões de euros, não me falha a memória, que é o tal instrumento ou mecanismo para a recuperação e resiliência. E depois, na sua conclusão 22 e na sua conclusão 24, diz que é muito importante que os interesses financeiros da União sejam protegidos, é muito importante que seja assegurado o princípio do Estado de Direito e o respeito pelo Estado de Direito e, portanto, um regime de condicionalidade para proteger o orçamento e o programa Nova Geração tem de ser introduzido. A Comissão deve propor medidas em caso de incumprimentos por parte de Estados-membros para a sua adoção dessas medidas pelo Conselho por maioria qualificada. E depois tem o parágrafo 24, que diz que adicionalmente a Comissão também apresentará medidas para proteger o orçamento da União Europeia e o programa Nova Geração contra irregularidades, fraudes, corrupção e outro tipo de desvios financeiros. E, portanto, a Presidência alemã e bem, procurou construir com o Parlamento Europeu um acordo sobre o mecanismo a que nós, por facilidade, chamamos de condicionalidade ligada ao Estado de Direito, quer na aplicação do QFP, quer na aplicação do programa Nova Geração, que materializasse esta decisão no parágrafo 24 das conclusões do Conselho Europeu de Julho. E é sobre isso que nós devemos trabalhar. O Conselho e o Parlamento Europeu partiram, naturalmente, de pontos de vista, de pontos de partida que não eram absolutamente coincidentes. Houve um trabalho no qual a Presidência alemã sempre contou, entre muitos outros, com o apoio de Portugal, que permitiu chegar a um acordo que cria um mecanismo de condicionalidade, garantindo um travão de emergência, portanto, um Estado-membro que se considera prejudicado na aplicação desse mecanismo pode recorrer para o Conselho Europeu e prevendo que, justamente, incumprimentos graves das regras do Estado de Direito, tal como elas são assumidas pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, designadamente no seu artigo 2º, possam ter como consequência certas medidas de limitação do uso, por parte desse Estado-membro, de recursos financeiros da União. Esta é a lógica. E é contra esta lógica que dois Estados-membros se levantam, a Polónia e a Hungria. E, portanto, Portugal, que tem sempre nestes domínios uma lógica não confrontacional, entende que a primeira coisa que nós temos que ver é tentar compreender os argumentos desses Estados-membros. Porquê é que eles estão contra este mecanismo de condicionalidade? Os argumentos são, sobretudo, dois. Eu, se o Sr. Presidente me permite e a Sra. Deputada aceita, vou focar-me nesta questão para ser coerente e depois prometo que, noutras rondas, vou às outras questões que a Sra. Deputada tão pertinentemente colocou. Mas os dois argumentos fundamentais que a Polónia e a Hungria utilizam são estes. Em primeiro lugar, parece-lhes que o mecanismo de condicionalidade a que se chegou é impreciso do ponto de vista jurídico e, portanto, não garante a suficiente segurança jurídica para que os Estados-membros estejam protegidos de qualquer arbítrio. E, em segundo lugar, parece-lhes que é uma intromissão em questões soberanas dos Estados-membros. E, portanto, a Polónia e a Hungria, que, aliás, nessa ocasião costumam invocar o seu passado recente, não podem aceitar, depois de décadas em que a sua soberania foi limitada, outra limitação agora imposta por Bruxelas. E, portanto, nós temos que apoiar o esforço que a Presidência alemã está a fazer para ver se, este mês, ou no limite até ao fim do ano, consegue mostrar a estes Estados-membros que as dúvidas que têm são infundadas e que as garantias que pedem em matéria de segurança jurídica e em matéria de respeito pela sua soberania podem ser providenciadas pelo conjunto da União. E julgo que é nesse esforço que nós nos temos que envolver. Evidentemente que as senhoras e os senhores deputados compreenderão e aceitarão que eu aqui falo já tendo em conta que a próxima Presidência é a Presidência portuguesa. E, portanto, que a minha posição, para além de ser posição de representante de um Estado-parte, é também representante de um Estado que terá, em menos de um mês e meio, obrigações de construir pontes, estabelecer consensos, tentar interpretar o interesse geral da União Europeia. Mas parece-me ser este caminho que nós devemos trilhar. E este caminho é essencial para que nós possamos não comprometer uma necessidade e um acordo de nós todos, que é ter o mais depressa possível em 2021 os instrumentos financeiros disponíveis, com a dimensão disponível, para reagirmos à profundidade da crise que a pandemia provocou e associarmos a recuperação da economia europeia, à transformação da economia europeia, segundo as prioridades que nós próprios já definimos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. É agora a vez de intervir a Sra. Deputada Isabel Meireles, Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, muito obrigada pela sua exposição tão clara. Contudo, havia aqui questões que eu gostaria ainda de tentar perceber qual é não só a posição do Governo português e do Estado português, mas também dos outros Estados-membros. Sabemos que esta próxima reunião do Conselho Europeu vai se centrar também na resposta da União à pandemia, e bem, a necessidade de reforçar o esforço coletivo para a combater, sobretudo na despistagem, no rastreio, nas vacinas, que é algo que nos preocupa muito. E tudo parecia bem até que, sexta-feira passada, o Parlamento Europeu adotou esta resolução sobre o impacto das medidas de resposta à Covid-19 na democracia do Estado de Direito e nos direitos fundamentais, dizendo que, muitas vezes, as medidas que são implementadas em certos Estados violam liberdades, garantias, direitos de cidadãos, restringem a liberdade de imprensa, diluem a separação de poderes e configuram mesmo um risco de abuso de poder, atacando, assim, os valores europeus. Obviamente que estávamos mesmo à espera. Isto só podia ser uma crise em cima de outra crise, porque a Hungria e a Polónia, imediatamente tendo a regra da unanimidade, bloquearam uma decisão sobre os novos recursos próprios da União Europeia, sem a qual, como foi dito, a Comissão não terá capacidade para organizar a emissão da dívida para a constituição do Fundo de Recuperação, como sabemos, no valor de 750 mil milhões de euros. E, como se isto não escasse, a Polónia e a Hungria vetam consequentemente também o Orçamento Comunitário e o Fundo de Recuperação, pondo assim um travão à entrada em vigor do próximo QFP e do Fundo de Recuperação. Portanto, é uma retaliação sobre todos nós, sobre todos os países, que precisamos urgentemente que este dinheiro nos chegue. E isto é tão mais inconsequente, porquanto, presumo que estaríamos todos relativamente satisfeitos por o Parlamento Europeu e o Conselho, ao fim de semana, os meses de negociações, terem ultrapassado as suas divergências e terem, inclusive, acrescentado mais de 16 mil milhões de euros ao quadro financeiro plurianual, reforçando programas muito importantes, como o Horizonte Europa, o Erasmus, o European for Else, o InvestEU, etc. Aquilo que eu pergunto é, como é que se sai disto, Sr. Ministro? Imagino que já estávamos em presidência portuguesa. Eu, por um lado, percebo que há aqui, e agora estou a falar apenas do ponto de vista jurídico, parece que há aqui uma superposição de condicionalidades. A condicionalidade desta resolução do Parlamento Europeu, que, aliás, foi aprovada, deixe-me dizer, por larga maioria, 496 votos a favor, 138 conta e 49 abstenções, e todas as normas que estão fixadas no tratado, designariamente do artigo 7º, que dizem, muito bem, em caso de violação reiterada dos princípios fundamentais, dos valores fundamentais do Estado de Direito, então, esses países serão sancionados através do mecanismo próprio. Não haverá aqui colisão de excesso de zelo, pergunto eu, e havendo qual é, e estou a falar, atenção, em termos jurídicos, não estou a falar em termos políticos, como é que isso se ultrapassa? Sem falar outra coisa que nos preocupa, que é, mesmo que se ultrapasse esta questão da condicionalidade do Estado de Direito, como é que vamos fazer depois para as ratificações? Há 20 Estados-membros que têm que ratificar por maioria simples. Há 13 Estados-membros por maioria qualificada de 2 terços. Há 5 Estados-membros que a aprovação formal pelos Parlamentos não é um requisito essencial, e a Irlanda e a Estónia ainda não decidiram se vão aprovar estas situações pelo Governo ou apenas pelo Parlamento. Ou seja, será que na primavera, em meados de presidência portuguesa, já teremos algum dinheiro que acorra à economia. E sendo que eu tenho aqui um minuto, também queria falar de outra coisa, que ficámos a saber que hoje o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, através de uma auditoria do Tribunal de Contas, financiado em 85% pelo Fundo Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas, limitou-se a uma execução de 32%, porque durante 4 anos estiveram ocupados em tarefas de preparação. Sendo que em 2018 o Eurostat dizia que 21,6% e cito, da população portuguesa, 2,2 milhões de habitantes, viviam em risco de pobreza ou de exclusão social. Portanto, ainda não temos uma estratégia de combate à pobreza, ponto 1. E o total deste valor, repito, cifra-se em 32% de execução, desperdiçando 70% de ajudas a pessoas carenciadas, sobretudo no momento em que a pandemia, infelizmente, nos bate forte e feio. O que é que o Sr. Ministro, o que é que o Governo tem a dizer em relação a esta taxa de 32% de execução, que é realmente muito baixa, pelo menos naquilo que concerne na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza? Muito obrigada, Sr. Ministro. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões da Sra. Deputada Isabel Meireles. A segunda questão, manifestamente, não é dirigida a mim, mas sim ao Ministério do Trabalho, Segurança Social, Solidariedade e Segurança Social, que aliás já respondeu publicamente à auditoria do Tribunal de Contas. Queria apenas, da minha parte, lembrar que é o contrário. Factualmente é o contrário. Desde, pelo menos, os tempos em que o engenheiro António Guterres era Primeiro-Ministro, sempre que há um Governo Socialista, os níveis de pobreza em Portugal baixam. É factual. Agora, sobre a primeira questão, que é muito importante, pergunta-se, Sr. Deputado, e no meu ponto de vista, pergunta-se bem se não há aqui uma sobreposição de condicionalidades. Bom, nós temos trabalhado no âmbito do Conselho com base no artigo 7º. E, com base nesse artigo 7º, nós temos examinado as condições em particular que sucedem no caso da Polónia e, por iniciativa, aliás, do Parlamento Europeu, também temos feito o mesmo em relação à Hungria. O artigo 7º estabelece as condições em que se pode aprovar os mecanismos de penalização que ele próprio prevê e esse trabalho está em curso. Adicionamos, por uma iniciativa do nosso ponto de vista bastante oportuna da Comissão Europeia e da Presidência do Conselho, adicionamos um mecanismo de peer review, portanto, avaliação entre paras de nós todos, do Estado de Direito em todos os 27 Estados-membros. O primeiro relatório saiu no passado mês e, hoje mesmo, no Conselho de Assuntos Gerais, iniciou-se a avaliação aprofundada do que esse relatório diz em relação ao primeiro conjunto de cinco Estados-membros escolhidos por ordem puramente alfabética. E, portanto, hoje de manhã no Conselho de Assuntos Gerais esteve em causa a situação do Estado de Direito na Bélgica, na Bulgária, na República Checa, na Dinamarca e na Estónia. E a Presidência Portuguesa já comunicou que fará o seguimento deste processo e, portanto, com a nossa Presidência, o segundo grupo de cinco países por ordem alfabética, incluindo países, por exemplo, como a Espanha, a França ou a Alemanha, será examinado. Parece-nos este um instrumento muito poderoso. Porquê? Em primeiro lugar, porque não exclui ninguém e, portanto, todos nós somos avaliados. Em segundo lugar, porque somos avaliados entre nós. Em terceiro lugar, porque a base da avaliação é um relatório produzido, tecnicamente, pela Comissão Europeia. E em quarto lugar, porque cada um de nós pode argumentar e mostrar se aquele relatório, se aquela base está certa neste ponto ou está errada, se vai mais longe do que devia naquele ponto ou se fica aquém no outro. Este instrumento é muito importante. Acontece que o Parlamento Europeu, aliás, como bem disse a senhora deputada, por larguíssima maioria, um conjunto significativo de Estados-membros e também a Comissão Europeia entende que é preciso, quando se olha para a aplicação de recursos financeiros que são nossos, da União, dever ter-se em conta também eventuais breaches, portanto, falhas, incumprimentos graves dos princípios do Estado de Direito em Estados-membros que deles beneficiam. E é isso que explica que, no tal parágrafo que eu já citei do Conselho Europeu de Julho, esteja previsto um mecanismo para além daquele, previsto um artigo 7º e para além do mecanismo de avaliação entre pares que eu agora descrevi, esteja previsto um mecanismo de condicionalidade que, torno a citar, deve proteger o orçamento e o programa nova geração e que deve protegê-lo dos incumpridores sistémicos de regras e valores que estão estatuídos no artigo 2º como valores imperativos para todos nós e, aliás, condição sine qua non de pertença à União Europeia. Nenhum Estado que não seja uma democracia pode pertencer à União Europeia. Nenhum Estado que não obedeça aos princípios do Estado de Direito pode pertencer à União Europeia. Nenhum Estado que não respeite a independência dos tribunais, a liberdade de imprensa ou os direitos da oposição pode pertencer à União Europeia. E, portanto, há aqui uma discussão que é política, certamente, e que também é jurídica, que não há como evitá-la. Se nós a evitássemos, estaríamos a ferir fundamentos evidentes da União Europeia. Eu tenho, como compreende, discutido isto com colegas meus, com uma das últimas discussões que tive, disse, bom, mas há um teste de algodão para nós vermos se o nosso país é democrático. E o teste de algodão não é saber se quem tem o poder existe e é reconhecido, mas se quem está na oposição vê reconhecida a sua existência, a sua dignidade, os seus direitos, incluindo o seu direito a constituir-se em maioria. portanto, a sua capacidade de competir eleitoralmente, pacificamente, politicamente, por quem está com o poder, porque todo o poder é transitório numa democracia e toda a oposição é transitória. Ora, o Parlamento Europeu foi bastante exigente na discussão, na negociação com o Conselho e o Conselho não pode ignorar que as quatro grandes famílias políticas do Parlamento Europeu, o PPE, os socialistas e democratas, o Renew e os Verdes, estão unidas nisto e são, aliás, acompanhadas nesta matéria por outras formações que não constituem esta maioria aritmética do Parlamento Europeu. E, do meu ponto de vista, a presidência alemã já fez um esforço bem-sucedido para evitar que há a manifestação, como agora se diz, com um anglicismo, gráfica de oposição por parte da Hungria e da Polónia, não para evitar que essa oposição correspondesse uma oposição simétrica e igualmente gráfica de outros Estados-membros, em particular dos chamados, a eles próprios, Estados-Furgais, que poderiam ver aqui uma oportunidade para bloquearem o que não conseguiram bloquear no Conselho Europeu de Julho, isto é, a dimensão do pacote financeiro que foi construído. E, por isso mesmo, é que, insisto, do nosso ponto de vista, independentemente da reflexão que tem que haver e que os líderes vão certamente liderar no Conselho Europeu de Quinta-feira e nas reuniões preparatórias que lhe vão anteceder, independentemente dessa reflexão e das instruções que os líderes certamente darão aos seus ministros de Segurança e dos Assuntos Europeus, é preciso que nós consigamos aqui um caminho que, na minha opinião, não pode ser construído por via de confrontações, não pode ser construído por via de radicalizações ou de extremar de posições simétricas, mas que tem que passar por nós percebermos e podermos explicar à Polónia e à Hungria que os argumentos que utilizam e que são aceitáveis, a necessária segurança jurídica e o respeito pela soberania, podem, devem e são garantidos neste acordo a que se chegou e neste mecanismo de condicionalidade que se construiu. Muito obrigado, peço imensa desculpa. Muito obrigado, Sr. Ministro, enfim, não quis interromper o raciocínio, uma matéria que me parece muito relevante, esperamos que possamos compensá-lo mais adiante. Cabe-me então dar agora a palavra à Sra. Vice-Presidente Fabíola Cardoso. Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todos os presentes, quer aqui na sala, quer aqueles que nos acompanham online, os serviços que nos facilitam todo este trabalho que desenvolvemos aqui e agradecer as palavras do Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros que tão bem tem caracterizado a situação e que lançou de facto uma luz esclarecedora sobre aquilo que poderemos esperar do próximo Conselho Europeu que preparamos aqui com esta reunião. É de louvar de facto este esforço de coordenação a nível europeu perante esta dificuldade que enfrentamos parece que pela primeira vez em conjunto e que tem levado ou que tem permitido políticas e medidas práticas de coordenação de partilha de esforços de partilha de informação e também de delinear de políticas públicas que nos preparem para aquilo que ainda está para vir seja em termos de testagem seja em termos de rastreabilidade ou até da tão esperada possibilidade de haver uma vacina. Assinalamos também que estas medidas nomeadamente relativamente à vacina além de merecerem o destaque que nós com o qual também concordamos têm sido sempre apresentadas de um ponto de vista que para nós faz sentido no sentido da vacina ser um bem público e que seja garantida a sua distribuição universal. É de facto muito positivo que assim seja e que se mantenha esta maneira de ver a resposta europeia a esta situação que partilhamos. Gostaríamos também de ver essa mesma abordagem relativamente àquilo que se chama normalmente os condicionantes sociais que também determinam a gravidade e a propagação da doença nomeadamente falamos de condições de habitação de condições de transportes públicos até de condições de qualidade no trabalho e de combate à precariedade de reforço dos próprios sistemas nacionais de saúde e esperamos que seja possível também avançar com medidas a esse nível. Para além destas questões mais relacionadas com a Covid obviamente que aquilo que nos preocupa também é a resposta a esta própria situação e a resposta a nível de Portugal e dos outros países está muito diretamente ligada à resposta europeia. Estamos todos bastante dependentes e o governo português tem estado bastante dependente também dessa resposta e desses fundos que esperamos que venham da União Europeia e que venham a tempo de conseguir responder aos problemas não só económicos mas essencialmente também de saúde e sociais que se levantam. Nesta lógica as ameaças que tínhamos já previsto e que levaram a que o Bloco de Esquerda tivesse questionado já por diversas vezes não só o Sr. Ministro mas a Sra. Secretária de Estado relativamente a este anunciado veto da Hungria e da Polónia que colocam em causa a relação que foi estabelecida e pensamos nós bem entre a atribuição de fundos europeus e um mecanismo de condicionalidade que exija o cumprimento do Estado de Direito nestes países. Isto era uma situação que já tinha sido anunciada e foi agora concretizada. De facto há aqui foi já utilizada a palavra retaliação e eu penso que ela se aplica que de facto há aqui uma intenção muito séria de boicotar de retaliar de impedir o avanço não só do quadro financeiro plurianual mas do próprio pacote de retoma naquilo que exige a unanimidade dos vários Estados-membros. O Sr. Ministro já anunciou aqui o seu otimismo é um bom ponto de partida mas nós não partilhamos dessa perspectiva tão otimista e nesse sentido gostaríamos de ter mais detalhes relativamente não há aquilo que já foi referido aos processos em si mas efetivamente há possibilidade de não ser atingido um acordo. Portugal ocupará a presidência e penso que quanto mais não seja por esse motivo nos compete a responsabilidade de pensar um plano B de pensar uma estratégia que seja possível para uma situação de não acordo uma situação em que não seja possível de facto explicar à Polónia e à Hungria que este é um problema comum e que só uma solução comum que sirva às pessoas poderá resolvê-lo. Se isto não for possível Sr. Ministro que tipo de soluções Portugal e a União podem avançar porque não podemos chegar ao dia 1 de janeiro e simplesmente não ter nenhuma outra solução em cima da mesa. Não são só estes instrumentos financeiros que dependem diretamente disso mas até outros instrumentos financeiros a nível nacional o orçamento de Estado o plano de recuperação e resiliência o próprio plano nacional de investimentos todos estes documentos dependem estão neste momento na dependência destes fundos que poderão não vir ou pelo menos poderão não vir a tempo de ser efetivamente aplicados. A diplomacia é a primeira ferramenta mas às vezes ela tem que ter soluções. O Bloco de Esquerda gostaria de avançar aqui com a resposta concreta que já foi avançada que já foi ventilada que já foi inclusivamente defendida pelo próprio Presidente do Parlamento Europeu e eu gostaria de lhe perguntar se do seu ponto de vista e do ponto de vista da Presidência Portuguesa esta poderá ser uma eventual resposta uma saída desta situação e falo do cancelamento da dívida do combate à Covid-19. A proposta foi avançada foi defendida pelo Presidente do Parlamento Europeu foi também já defendido o debate em sede do Parlamento Europeu desta proposta essa pergunta essa pergunta e esse desafio ao Parlamento Europeu foi assinado pelo Deputado do Bloco de Esquerda pelo Eurodeputado José Gusmão e de facto poderemos ter aqui uma eventual crise uma eventual saída para esta solução de crise. Qual é a postura do Governo Português relativamente a esta proposta considera que pode ser ou não uma solução em cima da mesa para ultrapassarmos esta condicionalidade e para terminar ultrapassar Peço desculpa Obrigada Palavra, por favor Muito obrigado Sr. Presidente também agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Fabíola Cardoso Eu quando me referia ao meu otimismo realista estava-me a referir à possibilidade de acordo sobre o Brexit Seria irrealista se viesse aqui com uma posição otimista relativamente a esta última crise à data com que a União Europeia está mergulhada Evidentemente que todos nós sabemos que a permanência desta situação de bloqueio terá consequências gravíssimas terá consequências gravíssimas para a União Europeia porque tecnicamente a União Europeia entrará em orçamento por duodécimos eu sei que nem toda a gente entende que funcionar um orçamento por duodécimos é um mal em si mas acredite-me é mesmo será mesmo um problema basta aliás pensar no facto de o orçamento por duodécimos ter por referência a despesa realizada em 2020 e portanto todo o esforço enorme dos governos e agora do Parlamento Europeu para trazer mais fundos para a nossa resposta à crise estariam comprometidos portanto tem essa consequência já de si bastante grave do ponto de vista orçamental tem uma consequência económica ainda mais grave porque significa limitar a capacidade da União Europeia como um todo de preservar e salvaguardar o seu mercado interno não vou repetir aqui o argumento que as senhoras e os senhores deputados já conhecem e conhecem convictamente eu o apresento segundo a qual a razão número um do programa nova geração e do fundo de recuperação é a salvaguarda do mercado interno portanto antes mesmo de questões de solidariedade entre Estados membros é uma questão de racionalidade económica para defender o nosso mercado único e há uma terceira razão que é uma razão e há uma terceira consequência que é uma consequência institucional e política a Polónia e a Hungria não desconhecem certamente o preço que pagarão no plano institucional e político se mantiverem esta posição de bloquearem uma decisão tão importante e tão urgente para o conjunto da União Europeia há finalmente e eu não estou a dizer isto por ordem decrescente estou a dizer ao contrário por ordem crescente o problema orçamental é o problema menos importante daqueles que estou aqui a referir há depois um problema de credibilidade ligado ao modo como os cidadãos as opiniões públicas europeias as partes interessadas os trabalhadores as empresas as organizações não-governamentais as sociedades civis os parlamentos nacionais o povo europeu olhará para esta fratura que será mesmo uma fratura exposta com uma metáfora muito crua e exposta num dos órgãos mais importantes do corpo europeu portanto a melhor solução aqui é não recorrer a nenhum plano B a melhor solução aqui é fazer o que sempre se fez na construção europeia avançou-se há estados membros que dizem nós temos aqui um interesse crítico para nós que pensamos que está a ser prejudicado pela decisão que se avançou vamos olhar com cuidado para o que esses estados membros dizem sobre esse seu interesse crítico que consideram estar prejudicado é na linguagem europeia a famosa cláusula de Luxemburgo mesmo quando a União Europeia funcionava há seis havia essa possibilidade de alguns estados membros dizer bom considero que há aqui um interesse vital meu que está em causa pelos outros cinco peço que os outros cinco considerem acho que a presidência alemã está a fazer um enorme esforço para tentar seguir este caminho propriamente europeu esforço esse que exige um esforço igual da parte dos dois estados membros que estão nesta posição tem que abandonar a lógica da retaliação tem que abandonar a lógica da ameaça tem que abandonar a lógica do veto porque isso não leva a lado nenhum repare que os dois estados membros dizem que não aprovam a decisão sobre recursos próprios e não aprovam o regulamento do QFP não porque discordem delas concordam com elas mas sim porque não gostam de uma terceira decisão isso chama-se retaliar isso chama-se bom não retaliar chega portanto nós temos que prosseguir esse segundo caminho evidentemente que há planos B à cabeça dos quais eu não colocaria o cancelamento da dívida nem colocaria por essa hipótese em cima da mesa em primeiro lugar porque a União Europeia não precisa disso em segundo lugar porque isso é um um sinal irradíssimo dado aos mercados financeiros e aos nossos agentes económicos e em terceiro lugar muito menos deve colocar essa questão um país que tem um problema de dívida tão excessiva como é Portugal obrigado muito obrigado senhor ministro e é agora a vez do grupo parlamentar do PCP senhor deputado Bruno Dias tem a palavra muito obrigado senhor presidente senhor ministro senhor e senhores deputados eu julgo que terá sido em abril mais concretamente no dia 23 de abril que esta comissão se reuniu por videoconferência toda a reunião foi feita por videoconferência e o senhor ministro nessa reunião explicou à comissão parlamentar porque é que o Estado português porque é que Portugal no Conselho Europeu se manifestava apologista da não adoção do mecanismo de condicionalidade em função das questões do Estado de Direito e se for preciso a gente vai buscar a gravação que eu tenho aqui na minha frente porque há pessoas que hoje em dia já não se lembram disso até parece que isto nunca aconteceu o Estado português este ano defendia nesta discussão que este mecanismo não fosse digamos transferido da sua sede habitual no domínio da política da União Europeia transferido ou eu diria alargado melhor dizendo passando da sua sede habitual para estar também nas questões da gestão financeira dos quadros plurianuais ou dos mecanismos de financiamento e essa posição com certeza foi levada ao Conselho a conclusão do Conselho foi de modo diferente e aqui está o Sr. Ministro a defender as conclusões do Conselho na medida em que foi o acordo possível de alcançar dirá o Governo e todos nós entendemos isso não é uma questão de estarmos de acordo com as posições é uma questão de percebermos o que aconteceu é que vale a pena fazer um ponto de situação porque parece que já há muita gente que até se espanta que eu tenha dito isto mas aconteceu portanto nós estamos numa situação em que como o Sr. Ministro melhor do que ninguém muitíssimo bem alertou e a verdade seja dita nós vinhamos alertando para isto esta primeira hora é que colocar aqui as discussões que possam apontar para medidas e o facto o facto do Sr. Orban dizer que o Sr. Ministro tem um fato azul não faz com que o Sr. Ministro tenha um fato preto porque se for factual é factual e portanto quando há quem diga por menos recomendável que sejam as pessoas que há mecanismos no contexto da União Europeia que são mecanismos de imposição a questões soberanas dos Estados por menos recomendáveis que as pessoas possam ser quando o dizem aquilo que é factual não passa a ser mentira quando nós alertamos para esta situação alertamos por duas questões pela questão que tem a ver precisamente com aquilo que já é demasiada intromissão supranacional de tipo neocolonial em matérias de soberania dos Estados-membros nomeadamente até as questões de condicionalidade macroeconómica que já vem de trás e coerentemente sempre nos pronunciamos contra esse tipo de políticas e também fazemos o mesmo relativamente às questões porque nós já sabemos historicamente no século XX e no século XXI que isto dos direitos humanos e do Estado de Direito tem as costas muito largas e eu pergunto posso perguntar a muitos senhores e senhoras deputadas de vários partidos se fazem algum balanço sobre o Estado que está a Líbia ao nível do Estado de Direito e se valeu a pena aquilo que em nome do Estado de Direito se fez na Líbia e podia dar outros exemplos além de tudo isto há uma questão muito objetiva e muito concreta é se o acordo que foi alcançado no Conselho de Julho foi feito no pressuposto de se alcançar aquilo que alguns consideravam à partida que era impossível de alcançar isto é uma unanimidade ao longo do processo em torno de matérias que têm a ver com aquilo que se estava a colocar como condição isto é o tal mecanismo de condicionalidade que desde o início havia quem aparecesse nos debates europeus a considerar como inaceitável neste momento podemos estar perante a situação não é o caso dos duodécimos de 2021 em princípio foi aprovada a semana passada no Parlamento Europeu desde já as questões do orçamento da União Europeia para 2021 com um corte orçamental relativamente ao ano anterior com acréscimos de verbas não para a coesia mas para outras áreas mais cortes em relação à coesão há aqui notícias que não são boas mas de qualquer das formas as questões que nós colocamos têm que ver fundamentalmente com as soluções emergentes para problemas emergentes de agora e portanto aquilo que importa desde já é uma resposta que seja dada e a União Europeia aí está a anunciá-la mas o problema é que se a anuncia mas enquanto a União Europeia coloca-se num contexto de pegar ou largar relativamente às regras que estão colocadas a conclusão 24 penso que o Sr. Ministro leu mesmo que tenha sido ironicamente aprovada por aqueles mesmos dois Estados membros que agora assumem esta posição desde o princípio a pergunta que o PCP colocou foi esta com esse tipo de medidas e com esse tipo de debates está-se a dar campo para avançarem as posições das extremas direitas dos populismos daqueles que querem precisamente supostamente ser enfrentados por este tipo de debates e por este tipo de propostas não se está exatamente a caminhar no sentido contrário àquilo que se está pretensamente a anunciar e essa é uma questão que nós não podemos deixar de observar é que se depois até chegamos ao ponto em que só há bazuca se houver condicionalidade e quando todos sabem que condicionalidade não é uma questão de explicações eu pergunto se o Sr. Ministro considera que isto é uma questão de explicações e de compreensão e de entendimentos então nesse caso Sr. Ministro se é essa a razão para se avançar do ponto de vista das negociações para desbloquear aquilo que agora aparece como bloqueado eu na segunda ronda depois avançarei com outras matérias que têm a ver também com esta discussão muito obrigado fico por aqui Obrigado Sr. Deputado Sr. Ministro Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado Ora a sua pergunta afinal foi bastante críptica não tinha aquela clareza que o costuma caracterizar e parecia mais formulada por mim eu é que costumo ser mais barroco mas vou tentar escriptar agora em relação à primeira parte da sua intervenção eu só não digo que estou de acordo com o Sr. Deputado porque o Sr. Deputado costuma-se zangar comigo quando eu digo que estou de acordo consigo mas o que expliquei a esta comissão aqui em abril era um ponto que sobre o Portugal sobre o qual Portugal insistiu muito desde logo pela boca do Primeiro-Ministro mas também pela minha e que era um triplo alerta em primeiro lugar um alerta de no sentido de nós não sugerirmos nem sequer que implicitamente que se podem violar valores e princípios à custa de ter menos dinheiro e portanto que pudesse haver um qualquer tipo de troca um qualquer tipo de trade-off como dizem os economistas entre valores e financiamento um segundo alerta no sentido de nós não darmos poderes de veto na prática a países ou a governos em relação a matérias que para nós eram e são absolutamente essenciais como os instrumentos financeiros para reagir à crise e em terceiro lugar para não fazermos nem que fosse involuntariamente o jogo daqueles que queriam era que esses instrumentos financeiros fossem o mais reduzidos possível e que podiam usar o Estado de Direito não como razão mas como motivo como pretexto para esse fim último e portanto fizemos os alertas em devido ao tempo e até como o seu deputado sabe isso foi público fomos até criticados no seio do nosso próprio partido europeu agora o facto é que depois de confrontados todos os argumentos ajustados todos os interesses como é típico do processo de decisão europeu os líderes europeus chegaram a um entendimento em julho e repito a pior coisa que nós podíamos fazer é voltar atrás nesse acordo então é que nunca mais sairíamos disto em tempo útil portanto o acordo a que se chegou é aquele espelhado nos parágrafos 22 e 24 das conclusões do conselho europeu é esse acordo que o Estado português que o governo português se refere e que aliás o Parlamento português acompanha portanto é aí que nós devemos trabalhar diz o o seu deputado mas há aqui um tipo de condicionalidade que não existe apenas nesta área mas que é uma condicionalidade que limita a soberania de cada Estado Membro bom o que eu tenho a dizer sobre o seguinte sobre isso é o seguinte em primeiro lugar num certo sentido mais geral nós temos voluntariamente a nossa soberania limitada na medida em que decidimos fazer parte de uma entidade política que é superior a cada um dos Estados Membros e portanto como membros da União Europeia estamos com um nível de interdependência entre nós que não teríamos se não pertencêssemos todos à mesma União em segundo lugar há uma condicionalidade que faz todo o sentido que é uma dupla condicionalidade é condicionalidade de natureza económica e financeira porque se fazemos parte da mesma União Económica se temos a mesma moeda para os 19 países que fazem parte da área do Euro evidentemente que temos de ter regras comuns em todas as matérias das quais dependa a solidez dessa moeda isso parece-me evidente e portanto como sabe eu no governo ou na oposição sou a favor do cumprimento das chamadas regras de Mastricht e da sua atualização à medida que a realidade o exija ou até da sua suspensão quando é necessário fazê-lo como é este ano e será para o ano e vamos ver se ficamos só pelo próximo ano agora a condicionalidade também existe noutro plano que é o plano da nossa arquitetura institucional básica todos nós somos democracias com todas as consequências que isso tenha nós não aceitamos entre nós governos constituídos por qualquer tipo de legitimidade que não seja uma legitimidade democrática eleitoral nós não aceitamos entre nós governos que deem ordens aos tribunais nós não aceitamos entre nós governos que mandem fechar jornais porque os jornais publicam notícias adversas não estou a dizer que isso acontece isso seria outro debate o que estou a dizer é que não podemos aceitar agora dentro desse quadro geral a organização soberana de cada Estado é uma matéria da competência desse Estado da sua Constituição do seu povo das suas instituições é isso que explica aliás que nós sejamos democracias de maneira muito de maneiras muito diferentes em Portugal é inconcebível tem sido inconcebível que os procuradores do Ministério Público sejam escolhidos por eleição popular há democracias tão sólidas como as nossas que admitem esse princípio em Portugal o juízo do Tribunal Constitucional são designados pela CME da República requerendo maioria qualificada de pelo menos dois terços há países em que eles são designados pela instância executiva nós temos que ver isto no conjunto e por isso é que o exercício de falarmos entre outros uns com os outros sobre o Estado de Direito com base em relatórios sistémicos é interessante para nós e é isso que a gente está a fazer desde outubro passado e fez hoje em relação aos cinco primeiros países no Conselho de Assuntos Gerais e portanto eu diria que o acordo a que nós chegamos foi este é nele que temos que trabalhar e é nele que temos que encontrar uma solução só queria fazer só um esclarecimento em relação à minha própria intervenção anterior para não ficar nenhuma dúvida a lógica dos doadécimos também se aplica ao quadro financeiro portanto ao orçamento plurianual o que quer dizer que nós usamos para efeitos dos programas usaremos se não houver acordo em 2021 os valores do último ano neste quadro que é 2020 Obrigado Portanto não é só o orçamento propriamente dito é também o orçamento plurianual Obrigado Sr. Ministro concluímos assim a primeira volta o deputado João Almeida do Grupo Parlamentar do CDS teve a amabilidade de justificar a impossibilidade de estar presente por fazer se tem a ver com o orçamento e assim sendo passaríamos à segunda ronda dando agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Oneto que nos segue por videoconferência Comentar o Sr. Ministro de Estado e dos negócios estrangeiros e pegar um pouco na questão que tem vindo a ser a dominar aqui esta audição relativamente ao Estado de Direito de facto eu creio que a conferência sobre o futuro da Europa vai ter muito que refletir sobre aquilo que é o que é que os europeus pretendem da Europa e das suas instituições porque falando falando a propósito do tema que está em debate eu não sei de que é que têm medo os países relativamente à verificação do Estado de Direito eu não sei de que é que têm medo os países não sei de que é que têm medo algumas entidades relativamente à verificação do cumprimento da independência dos tribunais relativamente aos direitos da oposição ao reconhecimento da oposição e dos seus direitos eu não sei de que é que têm medo esses países e essas instituições e a verdade é que olhando para o panorama europeu o que eu verifico é que de um lado há quem receia a verificação do Estado de Direito e por outro lado há quem entenda que os novos instrumentos financeiros na União Europeia não são necessários e temos aqui dois extremos a juntarem-se colocando em perigo aquilo que é o projeto europeu e isto de facto preocupa-nos e devemos olhar atentamente no futuro para estas matérias e procurar criar outros mecanismos que possam evitar este tipo de situação e eu creio que durante precisamente a conferência creio que isto poderá ser um tema interessante a debater no futuro e que os europeus se pronunciem para que se possa julgar aquilo que está em causa neste momento na União Europeia Senhor Ministro eu vou mudar um pouco de assunto e pedir-lhe também que se pronuncie essencialmente sobre o programa de trabalho da Comissão já tem indicação sobre aquilo que está previsto para o próximo ano e também sabemos que vão iniciar a questão que vai ser abordada a questão neste Conselho ou está a ser abordada relativamente ao próximo semestre e da forma como é que em todo este condicionalismo todo este processo vai decorrer no futuro muito obrigada Senhor Ministro pela sua exposição e pela sua disponibilidade em estar aqui na Comissão muito obrigada Muito obrigado Senhora Deputada dou agora a palavra ao Senhor Deputado Sérgio Marques do Grupo Parlamentar do PSD que nos segue também por videoconferência Obrigado Senhor Presidente suponho que já me estão a ouvir e a ver também É verdade Certo Senhor Presidente cumprimento também ao Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros aos colegas e às colegas e gostaria de começar esta minha intervenção por colocar uma questão ao Senhor Ministro que tem a ver com o seguinte nós temos uma resposta preparada à devastação económica resultante da pandemia no que concerne à primeira vaga mas nós agora estamos já confrontados com uma segunda vaga que pelos vistos é tão intensa e tão e tão letal e tão devastadora em termos económicos e sociais como foi a primeira vaga o que é que a União Europeia como é que a União Europeia irá responder a esta a esta situação até porque houve países que foram não foram muito afetados na primeira vaga e que agora estão a sair de uma forma muito intensa irá aqui haver medidas adicionais do ponto de vista económico para responder a esta a esta nova situação ou serão os instrumentos existentes que já estão acordados que serão adaptados a esta nova a esta nova situação é uma questão que eu ainda não vi tratada em lado nenhum mas que me suscita estas estas interrogações como é que vamos agora lidar com esta situação nova decorrente da segunda da segunda vaga senhor ministro permita-me também que me refira às questões ligadas à resposta especificamente à epidemia e a esta segunda vaga nós temos vários sistemas de saúde em vários países europeus à beira do limite corremos o risco de sermos confrontados com situações de novo do género das equipas médicas terem que escolher quem será objeto de tratamento e quem poderá não ter esse mesmo tratamento como é que a cooperação europeia e a cooperação entre os Estados membros poderá aqui ter um papel não me refiro por exemplo à deslocação de doentes para outros sistemas de saúde que eventualmente estejam menos menos sobre pressão intensa mas refiro por exemplo à possibilidade de transferência e deslocação de equipas médicas para ocorrer aos sistemas dos países que estão sobre maior pressão esta questão está a ocorrer está equacionada será objeto das medidas que o Conselho Europeu irá adotar na próxima quinta e sexta-feira por outro lado depois gostaria também de o ouvir sobre o programa de vacinação esta é também uma das medidas que constava da comunicação da comissão que foi apresentada na véspera do último Conselho Europeu sabemos que a comissão tem já compras antecipadas muito valiosas quando é que as vacinas poderão começar a chegar a Portugal por exemplo tendo em conta que a agência europeia do medicamento poderá aprovar a primeira vacina já até ao final do ano ouvimos por exemplo um comentador na SIC Luís Marcos Mendes falar já de um calendário para a entrega da vacina e para a distribuição da vacina gostaria pela voz do governo português de ouvir quais são as intenções de Portugal relativamente a esta matéria e o mesmo se diga relativamente aos testes rápidos quando aqueles chegarão a Portugal a Comissão Europeia desenvolveu um programa de compras de 100 milhões de euros quando aqueles chegarão que critérios serão seguidos na sua distribuição porque estes testes rápidos podem de facto ter um efeito muito positivo no controle da pandemia do Sr. Presidente são estas as questões que gostaria de ver respondidas pelo Sr. Ministro e a cujas respostas desde já agradeço muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado e passo de imediato a palavra à Sra. Deputada e Vice-Presidente da Comissão Fabíola Cardoso Muito obrigado Sr. Presidente Para além das gravíssimas consequências orçamentais e económicas da retaliação dos governos da Hungria e da Polónia que já foram aqui referidas as consequências institucionais e políticas da situação que está criada de facto talvez ainda sejam maiores e gostaria de nesta sequência perguntar ao Sr. Ministro se considera que os mecanismos previstos nos tratados nomeadamente o ponto 2 e o ponto 7 são suficientes para garantir a coesão para garantir que a União de facto evolua no sentido de continuar a ser uma união de democracias em que o Estado de Direito é efetivamente respeitado e neste sentido gostaria de trazer à discussão uma decisão tomada pela Comissão no dia 12 de novembro a apresentação da primeira estratégia da União Europeia para a igualdade de pessoas lésbicas gays bissexuais transgénero intersexuais e queer este foi um momento histórico em que de facto as desigualdades e os desafios que afetam estas pessoas foram trazidas para a prática da Comissão através de uma série de iniciativas de ações específicas que propõem alterações a nível não só jurídico mas também de financiamento com consequências a nível do funcionamento não só da Comissão mas das políticas depois em todos os países sendo que esta tem sido também um motivo de graves divergências e atropelos ao Estado de Direito nomeadamente nestes dois países que estão aqui a Polónia e a Hungria considerando isto eu gostaria de perguntar de que maneira é que a Presidência Portuguesa da União pretende incluir as cores do arco-íris no programa da Presidência e trazer também este assunto para o debate sobre o Estado de Direito não só ligado a esta questão do financiamento do orçamento mas também do futuro institucional e político da própria União Muito obrigada Muito obrigado Sra. Deputada e dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias por favor Peço desculpa Sim, sim Muito obrigado Sr. Presidente O Sr. Ministro já confirmou e eu agradeço que a posição de Portugal era contrária a este mecanismo e aos termos deste mecanismo proposto que acabou por ser aprovado no Conselho para a condicionalidade não só já de políticas macroeconómicas mas sim destas questões em relação ao Estado de Direito o que não o que não esclareceu digamos a questão que não abordou e agora sim eu procuro clarificar melhor a minha pergunta é se esta situação é inesperada para para o Estado português ou para os outros Estados envolvidos neste processo quando nós lemos e conhecemos as posições dos vários governos naquela altura e ao longo do tempo a questão que eu colocava é se nós agora encaramos o futuro na base da confiança de que alguém poderá explicar melhor aquilo que estava nas conclusões do Conselho de Julho e no limite se nós estamos perante uma situação em que seja quem for que seja responsabilizado na praça pública ou no debate político se é esta a resposta que o combate à epidemia de Covid-19 no contexto europeu deve ter porque a resposta aos problemas gravíssimos não só do ponto de vista concreto da saúde pública mas dos problemas económicos sociais que estão aí à nossa frente estão a servir não sei se de moeda de troca se de outra coisa qualquer num conflito político ou institucional em que está no fio da navalha a aprovação do quadro financeiro plurianual e do chamado mecanismo de recuperação e resiliência no limite é disso que estamos a falar estamos aqui a trocar argumentos estamos estamos todos países governos partidos a trocar argumentos sobre o que deve ser do ponto de vista teórico a aplicação dos princípios e dos artigos do tratado etc e enquanto isso acontece lá está ficamos com os doodécimos como eu dizia há pouco em à parte os doodécimos em relação ao QFP como nós temos um quadro pior relativamente à política da coesão mais valia doodécimos para a coesão do que o novo quadro que aí vem no que diz respeito à questão restreita da coesão mas nós temos a consciência que uma resposta de emergência que deve ser dada ficar dependente de um mecanismo que já se sabia que ia trazer entropias e dificuldades tremendas como o próprio governo alertou e nós desde o princípio que vinhamos alertando estamos perante um problema que exige uma abordagem que talvez vá para além de reiterar posições de reiterar posições que é neste momento aquilo que está em causa por outro lado senhor ministro eu queria aqui chamar a atenção para um aspecto que tem a ver com aquilo que o PCP digamos propôs e defendeu em abril logo que esta situação da crise epidémica digamos foi sentida logo ao início no contexto internacional em que nós colocávamos a proposta de que se deveria avançar para medidas que garantissem a anulação da dívida pública suplementar nomeadamente a anulação dos títulos de dívida pública emitidos pelos Estados Membros para financiar essas despesas que fossem ou viessem a ser adquiridos pelo BCE e respectivos bancos centrais nacionais no âmbito programa de compra de obrigações de dívida soberana situação excepcional medidas excepcionais era esta a posição que o PCP defende há muitos meses apresentámos a proposta em abril assim como apresentámos a proposta no sentido de que o próprio papel do BCE relativamente às à prestação de cedência de liquidez em relação não só à banca mas aos Estados Membros nestas medidas de emergência e de resposta deviam ser consideradas e portanto são estas matérias que nós colocamos no sentido de contribuir para uma resposta rápida e eficaz a um problema que não fique na contingência e na expectativa dos debates que temos pela frente e que pelos vistos apontam para situações ainda mais precárias e ainda mais incertas Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Presidente Agradeço as questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados O Sr. Deputado Isabel Neto lembra e bem a importância da avaliação dos Estados Membros segundo os princípios e as regras do Estado de Direito Portugal está perfeitamente à vontade nisso constitui aliás essa uma obrigação básica nossa seja no quadro das Nações Unidas seja no quadro da União Europeia seja no quadro de outras organizações a que pertencemos e no quadro da União Europeia limito-me a lembrar que neste relatório que saiu em outubro há um exercício de contabilização das preocupações que ao longo do relatório são expressas em relação a cada Estado Membro analisado e todos foram e lembrar-se a um dos seus deputados que Portugal aparece nesse relatório exatamente na melhor posição possível juntamente com outros três quatro Estados Membros Portugal pertence ao grupo dos cinco Estados Membros em relação ao qual foram identificados menos problemas relativos àquelas dimensões que este primeiro relatório escolheu para avaliar os países segundo o Estado de Direito O programa de trabalhos da Comissão para 2021 é muito importante é preciso ter em conta que num certo sentido a presidência portuguesa do Conselho vai ser o começo de um novo ciclo pelo menos do ponto de vista legislativo porque ao fim do primeiro ano de trabalho a Comissão Europeia propôs um conjunto de iniciativas legislativas muitas delas muitíssimo importantes em relação a cada uma das grandes prioridades da presidência portuguesa quer na transição digital basta pensar no ato do mercado digital e no ato dos serviços digitais que a Comissão tem de apresentar no primeiro semestre do próximo ano seja no quadro da transição climática basta pensar que muito provavelmente se concluirá durante a presidência portuguesa todo o processo de aprovação e assinatura da lei europeia da lei europeia do clima os alemães estão e bem a tentar fechar as negociações ainda sobre a sua presidência mas é provável que alguma coisa ainda fique para a presidência portuguesa é também na presidência portuguesa que será finalizado o processo de fixação da redução dos objetivos de redução das metas europeias em matéria de emissões de gases com efeito de estufa para 2030 e também nas outras prioridades as iniciativas legislativas e as iniciativas políticas constantes do programa de trabalhos da Comissão são muitas e muito importantes só para dar um exemplo em cada uma das áreas evidentemente na área da resiliência está em causa a constituição da União para a Saúde na área social está em causa o plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e em particular o quadro regulamentar sobre salário mínimo e a nova garantia para a infância e na prioridade chamada da Europa Global basta pensar na reunião dos líderes europeus com a Índia na Cimeira propriamente dita entre a União Europeia e a União Africana ou na possível conclusão das negociações do acordo económico sobre o investimento com a China para além da modernização do acordo com o México da assinatura do acordo com o Mercosul etc. O seu deputado Sérgio Marcos pergunta e banha se não vai ser necessário recalibrar as medidas previstas no QFP e sobretudo no programa Nova Geração tendo em conta a dimensão da segunda vaga da pandemia certamente que sim mas o quadro de decisão tomada permite-o basta pensar que os planos nacionais de resiliência e recuperação que começaram já a ser apresentados o plano português foi apresentado no primeiro dia possível 15 de outubro são agora discutidos com a Comissão Europeia e sujeitos depois à aprovação pelo Conselho num processo que decorrerá certamente ao longo pelo menos do inverno do próximo inverno e da próxima primavera e medidas que foram tomadas do ponto de vista excepcional em 2020 já a Comissão disse que se manteriam em 2021 desde logo a suspensão das regras relativas a endividamento e a déficit orçamental queria contudo chamar a atenção para que a resposta europeia foi tão poderosa e por isso é que nós não devemos sob nenhum pretexto aceitar perdê-la a resposta europeia foi tão poderosa que nós temos hoje instrumentos cuja potencialidade está longe de ser esgotada dou apenas dois exemplos as decisões que nós tomamos em matéria de reforço dos empréstimos contraídos no quadro do mecanismo europeu de estabilidade que são empréstimos que a que os Estados membros podem recorrer se não me falha a memória até o fim de 2022 ou até o fim de 2021 mas eu li até o fim de 2022 mas enfim teria que confirmar e o quadro da intervenção quer do Banco Central Europeu na regulação dos mercados de dívida e na consolidação da moeda quer pelo Banco Europeu de Investimento e outros investimentos financeiros de alavancagem da economia a cooperação intra-europeia na resposta à segunda vaga não tem sido tão intensa do ponto de vista da resposta sanitária propriamente dita porque entretanto fomos-nos preparando e portanto o dramatismo tem sido menor e é isso que explica que não tínhamos ainda e julgo que não vamos assistido e julgo que não vamos assistir àqueles casos que foram tão dramáticos no inverno passado de sistemas de saúde de vários Estados-membros em ruptura e a necessidade de organizar as respostas de emergência mas ao invés tem havido maior cooperação nas medidas de mitigação nas medidas de prevenção e nas medidas de preparação e este segundo facto explica o primeiro ou pelo menos contribui para explicar o primeiro e portanto nós o que precisamos de fazer nesta segunda vaga é mais uma vez achatar a curva através de medidas que condrariam a propagação e portanto condrariam os surtos através de sobretudo normas de comportamento e de higienização de locais e espaços precisamos de ir reforçando dinamicamente a nossa capacidade de resposta designadamente nos serviços nacionais de saúde e precisamos de continuar a investir tudo primeiro no apoio à investigação para a produção da vacina e segundo às condições designadamente financeiras que permitam a produção em larga escala da vacina quando a comissão europeia em nosso nome portanto quando nós celebramos os contratos e já vamos no sexto contrato celebrado com laboratórios que estão a produzir a vacina o que nós estamos a fazer é entre outras coisas não só a garantir a procura de que eles necessitam como já a pré-financiar o esforço que como sabem é muito exigente em termos financeiros o esforço indispensável para que os cientistas e técnicos possam trabalhar e a vacina possa ser obtida da forma mais rápida e mais eficaz possível quando chegam as vacinas a Portugal imediatamente depois de a União Europeia as ter isso está claro estão claros os critérios a distribuição por parte das autoridades europeias pró-rata segundo a população como elas são distribuídas internamente a Portugal bom isso não é uma resposta que não é uma pergunta que caiba ao Ministro dos Estrangeiros responder o que este cidadão que já beneficiou como criança dos avanços enormes que a vacinação teve já nos anos 60 e que beneficiou como pai da revolução que a transição democrática provocou também na vacinação universal é que nós somos um dos países mais fortes em planos nacionais de vacinação e portanto estamos muito preparados muito bem preparados para isso pergunta a ser deputada Fabíola Cardoso se os mecanismos atuais dos tratados são suficientes eu julgo eu julgo que pelo menos temos que provar que sejam insuficientes e como é a primeira vez que nós estamos a utilizar o artigo 7º convém que avancemos na sua utilização plena eu compreendo a posição do Parlamento Europeu e das grandes famílias políticas europeias quando disseram bom não chega o artigo 7º quando está em causa um tal montante de recursos financeiros distribuídos pelos diferentes Estados-membros e portanto requeremos uma condicionalidade específica e adicional percebo isso porque é mais uma vez nós tentarmos evitar cair na armadilha da unanimidade evidentemente que para o artigo 7º não conta para a determinação da unanimidade o interesse do Estado que está sob não digo julgamento mas está sob escrutínio mas evidentemente basta haver dois Estados sob escrutínio para que possa haver um jogo de vetos cruzados combinados entre eles portanto vamos ver a Sra. Deputada que já me vai conhecendo sabe que eu sou muito relapso a processos de revisão permanente de tratados acho que isso só acrescenta confusão e diminui a operacionalidade mas mesmo os relapsos como eu estão sempre nem que seja por razões intelectuais disponíveis para considerar argumentos que obriguem a ser menos relapsos do que é sua motivação quase intrínseca quando isso é indispensável quanto à estratégia LGBTIQ pois ela foi lançada pela Comissão Europeia na semana passada e a sua concretização será uma das tarefas e uma das prioridades da presidência portuguesa e a presidência portuguesa olha para isto como do ponto de vista de vários pontos de vista evidentemente mas há um ponto de vista essencial que é o ponto de vista mais lato mais poderoso e mais legítimo é que uma democracia para ser uma democracia plena não pode admitir discriminações e portanto nós temos que combater ativamente as discriminações onde quer que ela exista sejam discriminações por motivo de credo de religião de convicções de etnia de raça no sentido que a Constituição Portuguesa atribui a essa palavra de nacionalidade de sexo de idade de orientação sexual ou qualquer outra e portanto nós temos uma grande prioridade que é logo a primeira que é resiliência e nunca a dizemos nem o Sr. Primeiro-Ministro nem eu próprio nem a Sra. Secretária de Estado de Assuntos Europeus se não acrescentando que quando falamos de resiliência não estamos a falar apenas da resiliência económica é também da resiliência importantíssima da União Europeia em termos dos seus valores e o valor da igualdade e da igualdade no que significa não aceitação de qualquer forma discriminação é muitíssimo importante Sr. Deputado Bruno Dias eu não expliquei porque é que a posição portuguesa foi contrária à decisão eu expliquei porque é que a posição portuguesa foi de alerta tempestivo para que nós construíssemos uma solução que fugisse às três armadilhas que identifiquei e do nosso ponto de vista a construção que foi conseguida obtida no Conselho Europeu de julho é uma boa base para evitar qualquer dessas armadilhas evidentemente que a situação não é inesperada para o governo português basta pensar o tipo de alertas que fomos fazendo agora evidentemente que não não se trata aqui apenas de explicar o que eu proponho não é que nós expliquemos a polacos e húngaros ou aos frugais que os caminhos que estão a seguir são caminhos com os frugais sim 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 se me permite um pequeno comentário não demasiado diplomático pelo menos não são frugais vários deles não são frugais na forma como como colhem nas cementeiras fiscais dos outros mas não se zanque comigo por estar de acordo consigo eu fiquei traumatizado daquela vez agora eu sempre cuidado de inventar divergências agora não se pode só reiterar as posições certo mas vamos ver nós temos que construir um consenso e os Estados membros têm também que tomar uma decisão muito importante eu estou disponível para como aqui expliquei abundantemente para tentar perceber os argumentos do governo húngaro tenho dito isso ao meu plano ao meu colega várias vezes mas exige em contrapartida que o governo húngaro se decida se quer fazer parte da União Europeia ou não porque fazer parte da União Europeia não é apenas ter uns fundos europeus em abundância é também cumprir um conjunto de compromissos e respeitar um conjunto de princípios que são básicos para nós quanto à questão da anulação da dívida já expliquei porque é que não recomendo esse caminho obrigado e concluímos assim a nossa segunda ronda e passaria de imediato à terceira cada deputado terá até dois minutos e o senhor ministro responderá no fim período de tempo equivalente ao somatório das intervenções dos deputados pelo grupo parlamentar do partido socialista tem a palavra a senhora deputada Cristina Mendes da Silva muito obrigada senhor presidente cumprimento senhor ministro senhoras e senhores deputados em primeiro lugar senhor ministro dar-lhe os parabéns e agradecer a sua vinda aqui e a sua explicação que realmente também é bastante útil e que faz com que nós tenhamos uma visão de tudo que se passa neste momento na discussão da Europa que é tão importante para nós em segundo lugar já lhe boa sorte para quinta-feira é toda a comitiva portuguesa porque esperemos que corra tudo bem e que consigamos realmente que este impasse por parte destes dois países faça com que nós possamos caminhar em frente rapidamente porque é isso que nós necessitamos e nesse caminhar em frente eu colocava uma questão que tem a ver com a ação para a saúde no que diz respeito à Europa nesta discussão que estão a fazer neste diploma no fundo que será a construir um sistema nacional de saúde europeu o que é que estará a prever apenas a consultação e a coordenação no que diz respeito a esta pandemia ou poderemos estar também a pensar num futuro numa consultação de tudo o que é uma base para a saúde que pode gerar inclusive um novo eixo na economia que será a economia para a saúde quer no ponto de vista da investigação quer no ponto de vista da formação dos técnicos e dos profissionais de saúde mas também de todo aquilo que é um mercado que a saúde necessita mais próximo daquilo que será as necessidades de cada Estado membro mas também fundos que possam servir para estabilizar e harmonizar aquilo que serão os diferentes sistemas nacionais de saúde nos 27 Estados membros e aí colocaria a tónica por exemplo na remodelação na ampliação de alguns hospitais e até a construção de alguns novos hospitais sobretudo naqueles locais onde neste momento nós vemos uma retura e vemos que realmente o rácio por habitante não é o suficiente ou seja no fundo será que nós podemos pegar naquilo que é parte má desta pandemia e também de servir de base para a construção de um sistema nacional de saúde melhor para os Estados membros na nossa Europa muito obrigada muito obrigada senhora deputada tem agora a palavra a senhora deputada Gabriela Fonseca do grupo parlamentar do PSD que nos segue por videoconferência Fiquei sem Ah ok Muito obrigada Sr. Presidente passo a cumprimentar Sr. Presidente Sr. Ministro e os meus colegas deputados e deputadas Sr. Ministro a Espanha vai passar a exigir a partir do dia 23 de novembro a apresentação de um teste à Covid-19 negativo aos viajantes vindo dos países de risco realizado com 72 horas de antecedência da chegada a um aeroporto ou porto do país No caso dos países europeus e dos passos Cheguen será seguido como o Sr. Ministro sabe o mapa de risco elaborado pelo Centro Europeu de Controle das Doenças e de acordo com o último relatório deste organismo todos os países europeus estão em risco máximo exceto a Noruega a Finlândia e a Grécia em princípio seriam eles que estariam seriam os únicos isentos da apresentação do teste A nova medida cumpre a recomendação europeia de 13 de outubro última que aconselhou os Estados membros da União Europeia terem por base as suas restrições de viagem na União Europeia a situação epidemiológica estabelecendo um código de cores por zona Esta medida naturalmente vem juntar-se aos controles sanitários que já se efetuam o controle visual e temperatura a todos os passageiros internacionais nos pontos de chegada a Espanha Contudo esta medida está a girar também alguma discussão em Espanha porque há quem defenda que não é eficaz devido portanto da sua eficácia Atendendo a que Portugal exige o comprovativo de teste negativo apenas a pessoas que cheguem de países externos ao espaço cheguem será que está a ser respeitado o princípio da reciprocidade entre Estados-membros o que é que pensa o Ministério de Negócios Estrangeiros fazer face à decisão deste país vizinho Muito obrigada Muito obrigado E boa sorte Muito obrigado Sra. Deputada É agora a vez da Sra. Deputada Fabíola Cardoso Muito obrigada Sr. Presidente Gostaria de deixar aqui uma pergunta relacionada com a aplicação a nível europeu de aplicações informáticas para rastreio e monitorização da Covid Depois do recuo do governo português e de algumas indecisões na estratégia europeia parece haver sinais de que haverá um avanço no sentido de alguma maior obrigatoriedade dos Estados membros na utilização deste tipo de plataformas digitais gostaríamos de saber qual é o ponto da situação e qual é a posição do governo português nomeadamente na exigência de medidas de privacidade e de garantia das liberdades individuais não só em Portugal mas nomeadamente noutros países europeus onde o Estado de Direito não é tão seguro como o nosso e essas aplicações poderão com maior facilidade ser utilizadas de maneira indevida nomeadamente pelos próprios governos desses países muito obrigada é um assunto que nos preocupa e que gostaríamos de ter mais informação muito obrigada Muito obrigado Sra. Deputada e para terminar esta última ronda tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro não temos tempo e talvez não seja a sede mais adequada para discutirmos as potenciais implicações da utilização das aplicações dos telemóveis agora talvez nem tanto nem sequer aquela questão da interoperabilidade ou eu diria da operação conjunta essa particularmente entre vários países dessas aplicações há de facto muita coisa que se poderia questionar e refletir sobre essas questões e a sua utilização eu diria não só por parte de alguns Estados mas até por parte de algumas companhias e grupos económicos dessas tecnologias não vão entrar por aí não é essa a questão eu queria colocar um outro aspecto que tem a ver com uma preocupação que já manifestamos na última reunião com a Sra. Secretária dos Estados dos Assuntos Europeus no balanço da anterior sessão extraordinária do Conselho Europeu aquela que tinha sido convocada precisamente para discutir as questões do combate à epidemia da Covid-19 e essa videoconferência do Conselho Europeu especificamente para as questões do combate à epidemia da Covid-19 suscitou-nos esta observação na altura combater a epidemia não é só profilaxia há outras coisas e profilaxia não é só vacina há outras coisas aquele Conselho na forma como surgia não há conclusões mas na comunicação que era feita no seu encerramento dava a ideia de ser o Conselho das vacinas e dos testes e mesmo que tenha sido mais qualquer coisa é visível é visível que a resposta ao nível do combate à epidemia por parte da articulação entre os Estados Membros da União Europeia e da própria União Europeia neste momento em relação às questões de política de saúde no imediato e às medidas concretas está a basear-se muito mais na rastreabilidade e na preparação da vacina do que em qualquer outra coisa ora a questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro é quer do ponto de vista do debate no Conselho Europeu quer do ponto de vista da própria contribuição vá de Portugal para essa discussão qual é a abordagem que está a ser feita do ponto de vista da articulação da criação de melhores condições e novas condições de mais e reforçados apoios do ponto de vista não só da investigação científica como das outras várias matérias não só relativamente ao reforço do Serviço Nacional de Saúde e aí falamos enquanto país não podemos estar a defender que se imponha essas medidas embora curiosamente essa também é uma métrica que poderia ser colocada do ponto de vista da condicionalidade mas isso é uma outra reflexão quando nós temos a abordagem científica do ponto de vista da resposta e do tratamento do combate aos problemas causados por este coronavírus Sars-CoV-2 quando existe investigação sobre esse tipo de tratamentos não apenas no sentido da vacina mas no sentido mesmo da resposta às pessoas às milhões de pessoas que termino que abordagem é que está a ser feita para essas outras respostas para além daquelas duas que mencionámos e que têm sido o essencial digamos da abordagem da União Europeia Obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado e Sr. Ministro para uma última intervenção nesta nossa audição tem a palavra podendo utilizar até 8 minutos Muito obrigado Sr. Presidente agradeço também as questões colocadas pelas senhoras e pelos senhores e pelo Sr. Deputado Sr. Deputado Cristina Mendes da Silva interroga-se bem e bem sobre o futuro da União da Saúde e da Saúde como matéria europeia a política de saúde é tipicamente uma política nacional não é uma política comunitária mas eu creio que um dos temas da próxima conferência sobre o futuro da Europa que se referia há pouco a deputada Isabel Neto há de ser certamente este primeiro como é que nós podemos utilizar plenamente tudo o que os atuais tratados já existem quer do ponto de vista da utilização de recursos por exemplo como a Sra. Deputada bem disse para a construção de hospitais centros de saúde e a dotação dos nossos serviços de saúde com os equipamentos necessários quer da utilização das agências europeias de saúde que já existem signadamente a do medicamento e a de monitorização das doenças para ter um plano europeu de coordenação em matéria de investigação e desenvolvimento em matéria de em matéria regulatória em matéria de monitorização das situações de saúde pública com impacto social significativo a Sra. Deputada Gabriela Fonseca refere-se e bem resumiu e bem as decisões tomadas por Espanha e basta pensar no seguinte em primeiro lugar que a identificação das zonas de risco hoje por parte nos mapas que publica diariamente o Centro Europeu de Controlo de Doenças é feita com uma tal métrica que à data de hoje toda a Europa está pintada a vermelho escuro exceto algumas regiões da Noruega que pertence à Europa mas não à União Europeia todas as regiões da Finlândia e menos uma que está a verde e duas regiões da Grécia eu que sou professor universitário do primeiro ano e aqui adoro ser professor do primeiro ano e em particular de uma cadeira de metodologia sigo sempre com muita estranheza este tipo de métricas que não diferenciam as coisas quando as coisas não ficam diferenciadas segundo os critérios que estamos a utilizar o problema é não das coisas mas dos critérios que utilizamos mas Portugal nunca foi um adepto deste tipo de métricas nunca aliás nos conselhos que os aprovaram nós demos o nosso apoio entusiástico e também nunca procuramos tomar medidas que fossem precipitadas que fossem fundadas na ideia de que nós já nos já nos e agora vou dizer deliberadamente um plebeísmo mas aceite na gíria parlamentar que nós já nos tivéssemos safado lemos sempre agora com uma ironia triste porque não se pode se não ter ironia triste nestas coisas lemos sempre das proclamações que a Áustria fazia quando dizia nós já resolvemos o problema e nós convidamos os países que não têm problemas como nós a criarmos um espaço fechado seguro de circulação aérea e deixamos o resto da Europa entregue ao seu caminho nunca impedimos a circulação de britânicos quando o Reino Unido estava como estava etc por duas razões em primeiro lugar porque entendemos que isso não é conforme com os princípios de livre circulação que são a liberdade fundamental do mercado único europeu e em segundo lugar porque não nos parecem princípios eficazes maneiras eficazes de lidar com a doença a Espanha isentou e bem os trabalhadores transfronteiriços e isentou bem e bem da medida de obrigação de apresentação de um teste negativo as pessoas que circulam através da fronteira terrestre acontece como é-se por exemplo da minha própria universidade que hoje vários trabalhadores transfronteiriços deslocam-se por avião e não por terra por espaço aéreo e não por via terrestre e esses estão sujeitos ao contrário dos outros à apresentação de testes sempre que realizam uma viagem e muitos deles fazem viagens pendulares semanais portanto nós temos visto que há medidas que se têm revelado eficazes os seres deputados conhecem-nas todas portanto não vou reproduzi-las desde a etiqueta respiratória até a lavagem de frequência das mãos etc há medidas de contingentação que também se têm revelado eficazes reduzir a lotação dos espaços públicos etc há medidas de intervenção sanitária de emergência que se têm revelado eficazes e que às vezes passam por cercas sanitárias portanto por fechar a circulação dentro de certos espaços e tudo isso tem sido eficaz agora a ideia de que nós podemos estabelecer como fator de diferenciação o território é uma ideia que me parece contrária à lógica do mercado interno e que tem e que não tem sido eficiente e portanto é muito melhor nós agirmos coordenadamente em todas as medidas que tomamos e não usarmos de precipitação nas medidas que tomamos não estou a dizer que a decisão espanhola tenha sido precipitada não me compete a minha avaliar as decisões das autoridades sanitárias espanholas só estou a dizer a explicar porque é que nós somos bastante mais cautelosos mais prudentes nas decisões que tomamos as questões colocadas pelo seu deputado Fabílio Cardoso e coadas pelo seu deputado Bruno Dias sobre a necessidade de garantir os direitos pessoais e em particular os direitos dos trabalhadores na utilização de aplicações são inteiramente legítimas nós temos aliás em Portugal já decisões tomadas penalizando empresas que não respeitaram a confidencialidade por exemplo dos dados de análises realizadas ou de testes realizados e o facto de ter pago o teste não dá ao empregador o direito de saber o resultado do teste de ter acesso direto aos dados pessoais do seu trabalhador sabem qual é a posição do governo o governo entende e entende e por isso propôs à Assembleia da República que a aplicação feita em Portugal tem garantias totais de privacidade é muito útil para rastrear e aumentar a nossa capacidade de rastreabilidade e portanto propusamos à Assembleia da República que a tornasse obrigatória para os possuidores de equipamentos que permitem utilizar essa aplicação e aguardamos a decisão soberana da Assembleia da República porque esta é uma matéria de competência exclusiva do Parlamento eu percebo a questão colocada pelo seu deputado Bruno Dias mas o seu deputado também vai compreender porque é que os líderes europeus se concentram mais em domínios nos quais nós precisamos de uma massa crítica tal que precisamos de juntar esforços ou em relação aos quais a questão da cooperação entre Estados membros é essencial para que as medidas tomadas sejam operacionais exemplos do segundo caso são os testes e a rastreabilidade exemplos do primeiro caso são as vacinas sozinhos nós não teríamos chegado a esta capacidade de procurement que temos tido e que é uma das alavancas fundamentais para que seja rápida rápido o processo de descoberta e de produção da vacina muito obrigado senhor senhor presidente obrigado senhor ministro com a sua intervenção concluímos esta nossa audição creio que foi bastante esclarecedora relativamente a esclarecimento sobre a situação presente e sobre a postura do governo português no próximo conselho ainda que informal da próxima quinta-feira e portanto resta-nos desejar que ele possa contribuir para que este impasse que aparentemente volta a estar criado não transforme numa desilusão aquilo que foi a esperança que o conselho de julho nos trouxe e estou certo que assim será porque o bom senso não pode deixar de prevalecer no momento preciso que vivemos tão dramático portanto senhor ministro mais uma vez muito obrigado pela sua disponibilidade e pelos esclarecimentos e senhores deputados temos agora uma segunda parte com alguns pontos que não serão muito longos mas sugerir-vos-ia uma pequena paragem técnica de cinco minutos após o que retomaremos os nossos lugares até já então que o senhor não pode deixar o senhor não pode deixar o senhor Obrigado.